Música envolvente, vai escutar na praia, como diria nosso filósofo contemporâneo, Arindo Sonfoneiro Já pensou que cheiro bom que tem, o nosso quarto exalando amor De manhã você, café amém, esse supaque que me acalma com você Eu me sinto em casa, em casa, faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim, que eu tô com saudade de tu, que eu tô com saudade Ai, 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 amor, se tiver seu beijo, eu vou, vou daqui pra qualquer lugar Tô com saudade de tu, que eu tô com saudade Ai, 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 amor, se tiver seu beijo, eu vou, vou daqui pra qualquer lugar Já pensou que cheiro bom que tem, o nosso quarto exalando amor Dos corações apaixonados E já pensou que cheiro bom que tem, o nosso quarto exalando amor E de manhã você, café amém, esse sotaque que me acalma com você Eu me sinto em casa Faz lembrar, faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim, que eu tô com saudade de tu, com saudade Ai, 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 amor, se tiver seu beijo, eu vou, vou daqui pra qualquer lugar Tô com saudade de tu, eu tô com saudade Ai, 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 amor, se tiver seu beijo, eu vou com você pra qualquer lugar E essa daqui é dor, ô, 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 ô